Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal, galera, que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos. Então dá aquela moral, dá aquela força, tu não vai se arrepender, é mais de 1.100 vídeos aí. E eu tô com o Jubileu aqui, mano, porque meu cabelo tá meio bagunçado, então eu botei o Jubileu pra participar, né mano? Faz tempo que o Jubileu não aparece, ou melhor, o Jubileu quase nunca aparece, né mano? Só em jogos de terror. Enfim, vamos fazer um reactzinho com o Jubileu e hoje a gente tá aqui com o rap do Hidan. Meu Deus do mal, Flash Beats Pro de WB Beats, mano. Vamos ver, Flash Beats vai tá sensacional. E é Hidan ainda, mano, o Deus, Deus assim lá, mano. Vamos arrumar aqui bonitamente. Deixar o Red Set. Lembrando que esse Red Set é da Warrior, mano, que me mandou. Tem um unboxing aqui no canal, ou vai ter, eu não sei se já saiu, mas eu já tô usando ele aqui. Então bora lá assistir essa delícia. Então deixa muito like, se inscreve no canal, já comenta um outro rap favorito seu pra mim trazer react aqui. E bora maratonar o canal que tu não vai se arrepender, beleza? Então bora lá, bora lá, bora lá, meu Deus, bora pra... Jesus, Deus do Luz, bora pra tela de react, né Jubileu? Toma aqui, ó. Então bora lá, gente. E só curte, mano, só vem. Não, legal que eu não botei aqui, né, mano? Só vem. Não tem nada na tela, né? Parabéns, Rafael. Agora sim. Só vem. Peraí. Agora sim. Agora sim não, mano. Ai, meu Deus. Adoro quando o áudio buga no meio do vídeo. Mas tudo bem, mano. A gente escuta aqui no coisinha, gente. Não tem problema. A gente bota aqui no outro falante e deu. Olha isso, mano. Jashin, coração perverso. Meu Deus do mal, eu lhe peço toda a força e vontade para que toda essa matança seja realizada com sucesso. E seja bem saborosa. Nunca nem rank S, na luta, não blefe. Tente me matar se for bom pra você. Uma maldição pelo teu jashin, ao qual se tudou, mas não posso morrer. A morte e a vida andam lado a lado. Busco um sentido pra qual ainda vivo. Se eu sou imortal e eu não posso morrer, o que eu posso fazer? Qual é meu objetivo? Distribuir a dor de jashin para todas as pessoas que entrarem no caminho. Corto você tão vazio que se torne divertido, sangue será derramado frente a todo o jashinismo. Então farei isso, você é um lixo. Toda dor que você sente é meu vício. Compartilhe comigo toda essa dor saborosa, ciseira, presenteado. Só que no final sai vivo. Sou foda-se, não ligo pra você. Bem o que você quer, mano. Vai se fuder. Entra pra grupinho, entra meu dedinho. Acha que eu quero ser igual a você. Manto negro, pera-e, mercenário, pode crer. Você vai me pagar por tudo que eu fizer no final. Então se prepare todos esses injurikis, porque vai começar meu. Primeiro eu pego seu sangue, uma conta já serve pra mim. E depois que minha pele escurece, você já percebe, mas não é o fim. Após ficar no 30 grama, eu sei que você vai sentir a pressão. Toda a dor que eu senti, você sente do brilho, isso é muito bom. Assuma, assuma, que toda essa dor é muito bela. Eu quero mais, você também quer mais? Quanto mais leito, o sabor é a muzela. Fique de joelhos pra mim, vai. Vem que você adorou. Frente ao poder de Jaxim, sentiremos junto essa dor. Meu, meu, meu Deus do mal. Você é minha oferenda, caiu no meu ritual. Eu não vou ter piedade, cá se eu queira me enfrentar. Sabe, o meu Deus de Jaxim, ele pede pra eu te matar. E eu vou matar, porque essa é sua vontade. Vou te torturar, sinto vivo de verdade. Minha oração começa quando eu puxo o talismã. Os deuses me favorecem, porque eu sou o Ritã. Jaxim, te prometo que não vou perdoar pagões desse mundo. Mesmo que arranque a minha cabeça, saiba que de ideia aqui no Camus. Vocês ainda não entenderam, bateu de frente, correram. Sentimento tão profundo, chamado de desespero. Sei que senti medo, ao ver o foice vermelho. Te partindo ao meio, como o Overem tem todos os seus pesadelos. Meu Deus do mal, hora de destruição. Quero o corpo do Assuma pra iniciar uma sessão. Só fiquei meio triste pra eu dar Suma, mano. Baita, sou de ser mais, era muita paz. Eu queria sangue, então matem os demais. Captureu suas caldas e só de caldas também. Ao lado de Kakuzu, nenhum deles era um capaz. Arrancaram minha cabeça, isso tá doendo pra porra. Kakuzu, costura e não esquenta. Eu já te disse, deixe isso comigo, pois todos ali. Vou acabar com você, como acabei com o seu sensei. Vou expurgar a sua pele, anote o que eu te falei. O meu jardim não terá pena, ele te fará sofrer. Já está pronto o seu julgamento, eu quero ver você correr. Você caiu na minha maldição, agora eu faço o que eu quiser. Perfuro meu peito e você fica no chão. Nuvem sou eu que prevalece em pé. Para resistir a essa maldição, não existe ninguém. Sua morte será concedida. Meu, meu, meu Deus do mal. Você é minha oferenda, caiu no meu ritual. Eu não vou ter piedade, caso queira me enfrentar. Sabe o meu Deus de Hashim, ele pede que eu te matar. E eu vou matar, porque essa é sua vontade. Vou te torturar, se tu fico de verdade. Minha oração começa quando eu puxo o talismã. O Deus me favorece, porque eu sou o Hitam. Caraca, Flash Beats, mano. Que sensacional. Mano, Yodai. Essa animação do Yodai é foda bagarai, mano. Enfim, família. Meu Deus, deixa eu voltar aqui com a musiquinha, mano. A musiquinha de top, de fundo. Gente, sensacional, mano. Eu fiquei meio triste uma hora. Caso que eu lembrei da história do Asuma. Nossa Senhora. O Asuma ali, o Shikamaru. Nossa, me deu a bad, mano. Essa luta aí, ela foi sensacional. Foi inteligentíssima também, por parte do Shikamaru. Shikamaru nada. Enfim, mano. Mas, deu a bad por causa do Asuma, né. Mas, né. Acontece. Rap do Hidan, sensacional. Flash Beats mandou uns ali, mano. Meu Deus do céu. Eu fiquei, tipo, e fez... E eu faço... E o Jubileu fez... Cara, sensacional, mano. Eu não sou um fã do Hidan, né, mano. Eu sou fã de Naruto Shippuden. No total, eu fiquei triste pelo Asuma, né. Eu assumo. Eu fiquei triste pelo Asuma nessa música. Mas faz parte. Mas sensacional, mano. Sensacional a música e tudo mais. Quando ele mete aqueles speed lá, eu já fico, tipo, uau. O cara é flash mesmo. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tanto quanto eu. Eu consegui desconfigurar o meu fone. Parabéns, né, pra mim. Que eu deixei configurado no best. Isso daí, quando eu botei, não tá mais configurado. Ah, eu sou um gênio. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. A gente tá chegando aos 18 mil inscritos. Dá aquela força. A nobreza vem de dentro. É o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha. Se inscreve se gostar, mano. Como eu já diria o Mano Lex Clash. E é isso, então. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu, felios. E fui!